E aí Fiel, vamos para mais uma rodada do Brasileirão, a segunda consecutiva em casa. Finalizamos a preparação para encarar o Atlético Paranaense, ou Atlético simplesmente, nesta quarta-feira às 7 da noite na Neoquímica Arena. Como vocês estão acompanhando aqui atrás, com muita chuva, caiu muita água por aqui, mas isso não atrapalhou de forma alguma todo o trabalho da comissão técnica. Vocês estão acompanhando aí as imagens do treinamento, que foram realizadas pelo nosso time de videomakers, né? Mesmo assim com o gramado mais pesado, mais encharcado, o treinamento aconteceu normalmente, parte do aquecimento, parte tática, finalização, teve muito trabalho por aqui, agora os jogadores seguem concentrados até momentos antes da partida. Por essas chuvas, por ser véspera de feriado, jogo marcado pela CBF às 19h na cidade de São Paulo, então quem está acostumado sabe, é um dia e é um momento complicado, então se programe corinthiano, se programe fiel para ir para a areia e não perder o início do jogo com a questão de trânsito e com atrasos, né? Esse é o nosso conselho aí para vocês. Dentro de campo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com dois jogadores importantes que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda, o Fábio Santos e no meio de campo, o Fausto. Então são desfalques certos para essa partida. Mas por outro lado, conta sempre com a experiência do nosso gigante Cássio, que falou um pouquinho sobre a evolução coletiva do time no comando do Mano. Isso tem até potencializado algumas atuações individuais da equipe, o que não estava acontecendo anteriormente. Então parte defensiva, parte ofensiva, estamos melhorando. E o Cássio falou um pouquinho sobre esquecer tudo aquilo que ficou para trás do último jogo e já pensar para frente agora a partir dessa quarta-feira. Acho que não estou no complexo de tudo que tu falou. Lógico que ficou para trás, a gente não tem que levar isso para o coração. Ficou para trás, não vai voltar. A gente só acha que não aconteça mais. Mas acho que tu frisou bem. Acho que tem muitas coisas que a gente tem evoluído na forma de trabalhar do Mano. Não somente defensivamente, mas ofensivo. Fazia um tempo que a gente não viu o goleiro adversário ser o melhor em campo, como foi na última partida. A gente criou muitas oportunidades de gol e oportunidades boas. No ponto de vista, controlou o jogo. A gente tem sequência. É ver sequência nas partidas, ver sequência em evolução de jogo para jogo. E amanhã é uma oportunidade de fazer mais um grande jogo em casa, na frente da nossa torcida. Poder conseguir os três pontos, subir na tabela. A galera está meio embolada. Pensa sempre, olha para cima ali, mas a gente tem uma chance de ganhar algumas posições com a vitória. Então, é fazer uma grande partida. Tenho certeza que a nossa torcida vai estar lá apoiando, como sempre esteve. A gente conta com a força dela, como sempre fez, para a gente, dentro de campo, fazer mais uma grande partida, mas tentar buscar os três pontos e sair com os três pontos do jogo.